Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. São Paulo cedia o Fórum de Investimentos Brasil 2018. No evento, o governo destaca as oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócios, construção, tecnologia e inovação. Nas discussões sobre as perspectivas da economia brasileira, o governo se esforçou para mostrar aos investidores que o Brasil está preparado para receber investimentos. Temos uma economia muito sólida. Temos um superávit da balança comercial de mais de 60 bilhões. Temos um investimento estrangeiro direto, que é mais do que seis vezes nosso déficit de transações comerciais. Temos uma reserva internacional estável, há uns seis, sete anos, em torno de 380 bilhões de dólares. Somos superávitários em termos internacionais. Para recuperar a economia, o governo pôs em prática medidas como o estabelecimento de um limite para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. No plano externo, fez acordos para facilitar a participação de empresas brasileiras em licitações de governos de países da América do Sul. E reforçou o Mercosul, que está em vias de fechar um acordo comercial com a União Europeia. A simplificação de normas e processos para exportação e importação também facilitou investimentos. Com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, o governo estimou uma redução média de 40% do prazo para a operação de exportação, beneficiando diretamente cerca de 5 milhões de operações por ano de mais de 255 mil empresas. Depois de dois anos seguidos de queda, o país fechou 2017 no azul. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1% o ano passado. Nesse período, a inflação saiu de quase 11% para pouco menos de 3%. A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu de 14,25% para 7% no final de 2017 e agora está em 6,5%, o menor patamar da história. Isso estando em ordem, taxa de juros reduzida, inflação controlada, certamente o volume de investimento, pelo que a gente viu, iria acontecer, as famílias pouco, quase nada de endividados, se a gente olhar, pegar o endividamento das famílias e tirar ainda aquele endividamento que é de crédito imobiliário, que é o endividamento sadio, é menor ainda o endividamento das famílias brasileiras. Então a gente poderia ter um crescimento, tanto pela produção, como um crescimento pelo consumo, que ia equilibrar o crescimento do país como um todo. Os efeitos da mudança de rumo na política econômica foram sentidos na produção industrial. Em 2015, o setor fechou o ano com queda de 8,3%. Já em 2017, o saldo ficou positivo em 2,5%, renovando as expectativas do setor. A gente acredita que nós já batemos o fundo do poço, eu acredito que agora a gente tem grande chance de desenvolver e crescer novamente. A produção de veículos também mostrou na ponta o efeito das medidas tomadas pelo governo. Enquanto o setor fechou 2015 em queda de 22,8%, em 2017, a alta na produção de veículos foi de 25,2%. A questão da estabilização da economia no sentido de queda de taxa de juros e inflação, em maior confiança, isso está repercutindo positivamente. O mais importante é que nós estamos crescendo tanto no mercado interno quanto nas exportações. O principal banco de fomento do país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também se transformou para ofertar crédito e atrair investimentos. O banco decidiu criar uma área para desenvolver novos projetos e vamos fazer isso usando as parcerias com os governos estaduais, federais, municipais e principalmente com o setor privado. Selecionar projetos que possam atrair investidores privados, tanto para implementar o projeto, para realizar as obras, quanto para financiar esses projetos. Na construção civil, as concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias, previstas para o segundo semestre deste ano, dentro do programa Avançar Parcerias, são apostas para atrair investimentos e movimentar o setor. O mundo está ávido por investir no Brasil. Acho que a gente precisa fazer um pouco da nossa lição de casa, haver uma estabilização, dar um pouco mais de segurança jurídica para o investimento, que esse é o grande entrave que a gente tem hoje. E naturalmente, essa coisa irá deslanchar. E a gente volta a falar aqui sobre a greve dos caminhoneiros, porque o presidente Michel Temer tratou sobre esse assunto durante uma entrevista exclusiva concedida ao jornalista Adalberto Piotto, da TV Brasil. Nós vamos acompanhar um trecho. No momento de curto prazo pelo qual nós passamos com essa manifestação dos caminhoneiros, depois de tudo que o governo fez com os subsídios ao diesel, um esforço gigantesco do ponto de vista de orçamento, que tem um custo à nação. Há alguma coisa a mais que o governo ainda precise fazer, seja do ponto de vista político ou mesmo de uso de força, porque ainda há resistência? Olha, agora, neste momento, nós fizemos o que foi possível. E você tem razão, nós exprimemos todos os recursos governamentais para dois efeitos. Primeiro, atender os caminhoneiros, que são reivindicações naturalmente legítimas, por isso que foram atendidas. E, em segundo lugar, para não prejudicar a Petrobras. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses dois anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queremos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. Tanto que, você veja que nós estabelecemos um prazo de 60 dias para que não haja nenhum aumento inicial e, depois, os aumentos serão formulados e formatados a cada 30 dias. E, além do que, nós atendemos outras reivindicações dos caminhoneiros. Então, a esta altura, nós não temos mais como negociar, não temos mais o que fornecer. E, evidentemente, eu percebo, até pelo que eu tive como notícia na manhã de hoje, que os líderes do movimento, são vários líderes, é um movimento horizontalizado. Os vários líderes estão dizendo, olha, minha gente, vamos voltar ao trabalho. E isso está começando a dar resultado. Eu tenho a impressão que, entre hoje e amanhã, nós estaremos com isso já normalizado. O senhor fez menção ao diálogo e, obviamente, que há sempre pressões de que o governo poderia ter sido mais duro ou não. Há espaço para isso dentro da sua lógica de governo, que o senhor sempre privilegiou o diálogo, mas, diante dessa objeção do país voltar a ser sustentável, do ponto de que se conseguiu o abastecimento novamente? Presidente, seguramente. Você sabe que a primeira posição nossa é dialogar. Em todos os momentos foi assim. Foi assim na modernização trabalhista, dialogamos com todos os setores. Foi assim com os caminhoneiros. O governo conversou suficientemente com várias lideranças, os caminhoneiros, e chegamos às conclusões que chegamos. Mas, evidentemente, num dado momento, e eu disse isso claramente, é preciso exercitar autoridade. A autoridade prevista no texto constitucional. Então, vou dar um exemplo. Quando eu chamei as forças federais para auxiliar os estados na liberação de rodovias e, na verdade, no retorno ao abastecimento do país, porque isso que é importante, o abastecimento do país na área de alimentos, combustíveis, medicamentos, nós dissemos, nós vamos usar autoridade. Se necessário for, evidentemente, nós ainda a utilizaremos. Eu acho que não haverá necessidade, porque os movimentos estão se desmobilizando. E em São Paulo, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago, falou sobre o dinheiro que o governo vai realocar para que a Petrobras possa dar o desconto no preço do diesel nas refinarias. Para compensar a Petrobras, 9 bilhões e meio. Então, vai sair uma medida provisória em que o governo está disposto a alocar até 9 bilhões e meio para dar um desconto no diesel de 30 centavos. Então, esses 30 centavos vão ser financiados pelo orçamento do governo. Nós tínhamos, pegando o último relatório, um valor de arrecadação ou de receita que superava o teto do gasto. Então, nós temos um teto de despesa e nós temos a meta fiscal. Então, a meta fiscal pelo teto do gasto, a diferença entre a meta fiscal, eu cumpri lá os 139 bilhões, e o teto do gasto, me dava uma folga de 6,2 bilhões. Então, essa folga que existia entre a meta e o teto do gasto vai ser utilizada integralmente para esses 9,5. Restam ainda 3,4 bilhões. Esses 3,4 bilhões vão ser cortados dos ministérios ou dos órgãos públicos. E uma última informação. O Senado aprovou agora, no início da noite, o projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamento para 28 setores da economia. Esse projeto é importante para que o governo possa compensar no orçamento o valor que vai ser disponibilizado para a redução do preço do diesel, acordo que foi firmado entre o governo e caminhoneiros. O texto aprovado no Senado é o mesmo que passou pela Câmara dos Deputados. Esse texto precisa agora ser sancionado pelo presidente da República. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.